Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui fazer a pipoca dança! Bem-vindo ao canal da Liz! Pra vocês quiserem a pipoca dançar, vocês vão precisar meio copo de água, meio copo de bichado e doce. Vimagre! E antes de pôr esses dois e o bichado, antes de só, a gente tem que subir de pipoca, porque senão a pipoca não vai dançar. Isso mesmo, pessoal! No vídeo de hoje, a Liz vai fazer a experiência da pipoca dançante. Baixa aqui um pouquinho, Liz. Tô tentando baixar a música. É, tô tentando baixar a música aqui, ficou meio alto. A gente vai precisar, pra essa brincadeira, essa experiência, de meio copo de água, meio copo de bicarbonato, opa, errei também, Liz! É o quê? Vamos consertar. Meio copo de água, Não, não começa assim não. Meio copo de vinagre E um pouco de Bicarbonato Um copo transparente e um prato, porque ele vai entornar tudo e vai fazer o quê, Liz? Lá pra... Uma... Bagunça vai usar... Dentro do copo, a gente vai colocar um pouquinho de milho de pipoca pra ele poder dançar. Então, vamos lá? Então, pessoal... Então, pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho da música, não é o seu bebê? Nenhum vídeo novo! Tudo! Vamos começar? Então, vamos lá! O copo dentro do prato, o milho dentro do copo. A gente vai pôr meio copo de água. Vai, Liz, põe a água. Meio copo. Meio copo. Isso. Meio copo de vinagre. Meio copo de vinagre. Isso. E... Agora, nós vamos ver... Calma! O que vai acontecer, Liz? Acho que ela vai sair simplesmente daqui e isso pra cá. Não, eu acho que é só a gente pegar o copo e fazer assim, ó. E a pipoca dança. Não. Não? Não. Não é só isso? Eu acho que é assim, a gente pega uma pipadinha bem pequenininha de carbonato e joga. A senhora não tá dançando. Não. Então, vamos. Um, dois, três e... Uau! 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 Que legal, Alice! Olha, mamão, cara, gente, tô pra cá, pipoquinho. Mais pipoquinhas. Olha as pipoquinhas. Estão dançando. Estão dançando quadrilha. Tudo dançando quadrilha, Liz? Tudo dançando quadrilha. Dançando a música do Pula Pipoquinha? Acho que sim. Será que funciona se eu jogar mais um pouquinho? Não sei. Vamos ver? Vou jogar aqui no copinho, porque eu tô com medo de jogar o vinagre e o negócio inteiro. Não está dançando a música do Pula Pipoquinha. Não. Então, eu coloquei pouquinho. Não, é porque depois que você faz, ele já dá o efeito químico, ó. Pra fazer de novo, teria que fazer tudo de novo. Alice, vamos dar tchau pro pessoal que a pipoquinha já dançou. Todo mundo viu como foi a experiência. Quem quiser, pode fazer em casa, que é bem facinho e bem divertido, né, Alice? Eu tive uma ideia, mamãe. Tchau, pessoal. Aproveitem e pulem bastante pipoquinha junto com a dança da pipoca. Vem aqui e dê tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu quero todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, muito legal.